Olhando para o alto, a primeira impressão que temos é de que as peças fazem parte da decoração do Centro Cultural. Mas, na verdade, essa exposição varrendo Vassouras e Vasculhadores do Maranhão, que apresenta peças produzidas por 70 artesãos de 36 municípios maranhenses. Com exceção das vassouras de pet reciclado, a maioria das peças foi produzida com fibras vegetais encontradas no Maranhão, tais como as fibras de carnaúba, jussara, buriti, babassu, taboca, entre outras. A gente abre as nossas portas nesse projeto que chama Vitrine, Maparte, para mostrar o artesanato maranhense, que ainda é pouco conhecido da maioria dos maranhenses. Então, a gente começou o projeto com uma exposição sobre as redes. E agora a gente está com essa exposição bem diferente, bem bonita também, sobre as vassouras. E os vasculhadores, que são produzidos no Maranhão todinho. O mural mostra as fotos de cada artesão que contribuiu para a exposição. E essa também é uma forma de gerar renda para as famílias. E para quem tem interesse em trocar a vassoura de casa por uma vassoura ecológica e com identidade maranhense, a exposição traz um livro que tem a foto, o município e o contato, o telefone de cada artesão. A exposição também mostra uma outra utilidade para as vassouras. Expostas de forma diferente, em arranjos, elas formam um belo item de decoração, até para o Natal. Bom, eu achei muito interessante. Eu acho que é alguma coisa inovadora, bem diferente do que a gente está acostumado. Assim, quando eu entrei eu já tomei um susto. Falei, cara, olha que coisa inovadora. A exposição faz parte do projeto Mapearte, que identifica os artesãos em atividade no Maranhão, com o objetivo de divulgar o trabalho e criar oportunidade de renda. A equipe vai, busca o artesão de povoado em povoado, para ver quem está produzindo. E essas peças são frutos desse trabalho grande, que é uma grande pesquisa de campo, que já vai fazer três anos que vem sendo realizada. Já temos quase 80 municípios mapeados. Legenda Adriana Zanotto